Garçom, a conta por favor. O uísque, o cigarro e o garçom encher o saco diz que vai fechar o bar. Eu pago cem reais do que ainda resta da garrafa, ele não quer vender pra não me ver chorar. Eu já bebi demais, mas eu não vou voltar pra casa, hoje vou dormir na rua. Se eu me tornar um vagabundo por aí, a culpa é sua. Já tô tonto, chato e ninguém tá me suportando. Mas me perdoa, eu já não sei mais o que eu tô fazendo. Isso vai passar, mas só quando ela voltar pros meus braços. E eu que nem vivia, nem saía, só me dedicava a ela. E eu vivia só pra ela. Se hoje eu choro tanto, se eu já tô tonto, e se eu for dormir na rua. Isso não me importa mais, isso pra mim tanto faz. Já tô tonto, chato e ninguém tá me suportando. Mas me perdoa, mas me perdoa, eu já não sei mais o que eu tô fazendo. Isso vai passar, mas só quando ela voltar pros meus braços. E eu que nem vivia, nem saía, só me dedicava a ela. Se hoje eu choro tanto, se eu já tô tonto, se eu já tô tonto, e se eu for dormir na rua. Se hoje eu choro tanto, se eu já tô tonto, se eu for dormir na rua. E se eu for dormir na rua. Isso não me importa mais, isso pra mim tanto faz. A culpa é sua, isso não me importa mais, isso pra mim tanto faz. A culpa é sua, é sua. Já faz muitos anos, que nos separamos, mas só nós dois sabemos, o quanto nos amamos. Você não teve juízo, na solidão me deixou, mas já fiquei sabendo, que quando me viu chorou. Como posso me acostumar, te ver com um novo amor. Sei que quando vai dormir, abraçando um outro corpo. Nem vão tenta esquecer, nossos beijos, nossas bocas. Murmurando no silêncio, isso é o que me faz sofrer. Acordei de madrugada, pensativo ao olhar, nossas coisas desprezadas, que você deixou de amar. Suas roupas tão bonitas, que me fazem recordar. E o cheiro do seu perfume, que ainda está no ar. Se um dia se arrepender, de tudo o que fez comigo. Volte, pois a casa é sua, tens aqui paz e abrigo. Nem que as pessoas sejam contra, nem que o mundo diga não. Vou tentando aproximar-me, nem que seja ilusão. Depois de tanto tempo juntos, e tanto tempo separados. O inocente está pagando, pelo que fizemos de errado. Acordei de madrugada, pensativo ao olhar, nossas coisas desprezadas, que você deixou de amar. Suas roupas tão bonitas, que me fazem recordar. E o cheiro do seu perfume, que ainda está no ar. Acordei de madrugada, pensativo ao olhar, nossas coisas desprezadas, que você deixou de amar. Suas roupas tão bonitas, que me fazem recordar. E o cheiro do seu perfume, que ainda está no ar. Suas roupas tão bonitas, que você deixou de amar. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Sem direção Meu coração Anda perdido Seja onde for Por esse amor Vive esquecido Dia sem sol Noite sem luar E perigo Não posso mais Machucar demais Esse desacerto Pra solidão Já disse não Mas não tem jeito Vivendo assim Sou alvo do fim É tiro no peito Por esse amor Eu me engano Que fazer se eu te amo Quem sabe amanhã Vai voltar Por esse amor Eu me entrego Juro não é Preciso desse amor Pra caminhar Eu me entrego Sem direção Meu coração Anda perdido Seja onde for Por esse amor E esqueci Dia sem sol Moite sem lua Querido Não posso mais Machucar de luz Esse desacerto Pra solidão Já disse não Mas não tem jeito E vivendo assim Sou algo que eu vi É tiro no peito Por esse amor Eu me engano O que fazer se eu amo Quem sabe amanhã vai voltar Por esse amor Eu me entrego Tudo não é Preciso desse amor Pra caminhar Por esse amor Por esse amor Eu me engano O que fazer se eu te amo Quem sabe amanhã vai voltar Por esse amor Eu me entrego Tudo não é Preciso desse amor Pra caminhar Alô? É você? Sou eu Fiquei sabendo Que você andou bebendo Se eu bebi Não foi por causa de você Posso jurar Se eu chorei Me deu vontade de chorar Não vá pensando Que ainda sofro Por você E a minha sorte Você mostrou pra alguém? Se alguém falou Que andei mostrando Seu retrato Isso é conversa A sua vida quer saber Não me interessa Eu te asseguro Eu nem me lembro De você Segue a sua estrada E eu já te esqueci Quando o amor se acaba O coração sabe o caminho Pra seguir Deve ser outra pessoa Ou um caso parecido Deve ser alguém querendo Só a brincar contigo Mas se fosse diferente E esse cara fosse eu Você também assumiria Você também assumiria Que não me esqueceu Hoje é o dia da mentira Eu brinquei Você caiu Na verdade Hoje é primeiro De abril De abril O coração sabe o caminho Pra seguir Pra seguir Deve ser outra pessoa Deve ser outra pessoa Hoje é o dia da mentira Hoje é o dia da mentira Eu brinquei Você caiu Na verdade Hoje é o dia da mentira Se eu disser que tem um novo amor Não é segredo Que é orado Que é orado a Deus Descobrir que não se ama mais É uma coisa É uma coisa tão triste Como pode alguém falar de amor Se esse amor não existe Sei de mim que estou Pra dizer adeus E ela já notou Que é orado a Deus A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar o barco que ele está pra explodir A gente já não tem aonde se segurar É hora de outro sonho surgir Na vida da gente Descobrir que não se ama mais É uma coisa tão triste Como pode alguém falar de amor Se esse amor não existe Sei de mim que estou Pra dizer adeus E ela já notou Que é orado a Deus A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar o barco que ele está pra explodir A gente já não tem aonde se segurar É hora de outro sonho surgir A gente já não tem amor nenhum pra se dar A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar o barco que ele está pra explodir A gente já não tem aonde se segurar É hora de outro sonho surgir Na vida da gente Na vida da gente Na vida da gente Pensava em você E via você Amava você Era só você e eu O nosso amor particular O nosso jeito de amar O tempo passou O mundo girou O sonho acabou Você me deixou O mal sabe o quanto eu chorei E agora que eu superei Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste em me chamar de amor Você não desiste Quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Tô a ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor na sua vida Você era feliz e não sabia Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste em me chamar de amor Você não desiste Quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Tô a ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor na sua vida Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Tô a ferida que não cicatriza Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor na sua vida Você era feliz e não E não sabia nada Ainda tô aí Ainda tô aí Sempre E vou estar sempre Quem poderia imaginar As voltas que o mundo daria Olha quem tá vindo me procurar Que ironia Só depois que me perdeu Descobriu que sou tudo o que queria Eu era todo o seu Mas você não vinha O passarinho veio me contar Que estava em seus planos Me reconquistar Quando me falaram de você Sabe o que foi que eu disse O gelo que ela me deu Tô tomando com whisky Pra quem sabe ler o pringo É letra C que está sofrendo Quero ver confessar Olhando em meus olhos Que saiu perdendo Quando me falaram de você Sabe o que foi que eu disse O gelo que ela me deu Tô tomando com whisky Pra quem sabe ler o pringo É letra C que está sofrendo Quero ver confessar Olhando em meus olhos Que saiu perdendo Que saiu perdendo Quem poderia imaginar As voltas que o mundo daria Olha quem tá vindo me procurar Que ironia Só depois que me perdeu Descobriu que sou tudo o que queria Eu era todo o seu Mas você não vinha O passarinho veio me contar Que estava em seus planos Me reconquistar Quando me falaram de você Sabe o que foi que eu disse O gelo que ela me deu Tô tomando com whisky Pra quem sabe ler o pringo É letra C que está sofrendo Quero ver confessar Olhando em meus olhos Que saiu perdendo Quando me falaram de você Sabe o que foi que eu disse O gelo que ela me deu Tô tomando com whisky Pra quem sabe ler o pringo É letra C que está sofrendo Quero ver confessar Olhando em meus olhos Que saiu perdendo Que saiu perdendo Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual De repente ali na rua Num encontro casual Você perguntou as horas Meio sem jeito no olhar Dei um toque em sua mão Começamos a conversar Além dos meus sentimentos Estavam presos por dentro Eu queria só um minuto Lhe falar Se essa curva se incomoda Uma cadeira de rodas É apenas o seu jeito De andar Mas isso não me faz Um grande perdedor Nem tampouco estou fora de forma Eu sou um cidadão Como um outro qualquer Te respeito como um bando das normas Se Deus é por nós Quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ter comum Talvez Mas eu sou igual Senhor você Se Deus é por nós Quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ter comum Talvez Mas eu sou igual Senhor você Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual Falei dos meus sentimentos Estavam presos por dentro Eu queria só um minuto Lhe falar Se essa curva se incomoda Uma cadeira de rodas É apenas o seu jeito De andar De andar Mas isso não me faz Um grande perdedor Nem tampouco estou fora de forma Eu sou um cidadão Como um outro qualquer Te respeito como um bando das normas Se Deus é por nós Se Deus é por nós Quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ter comum Talvez Mas eu sou igualzinho a você Se Deus é por nós Quem será contra nós? Você vai ter que entender Você vai ter que entender O preconceito fez você me ter comum Talvez Mas eu sou igualzinho a você Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual Eu tenho só uma viola moça Eu só sei cantar Eu só sei cantar Moça eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola moça Eu só sei cantar Moça se você parar Um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir E enxergar o fundo do meu coração Moça eu já sei que o papo Agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo é me casar Se me achar careta eu te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais Pedir a sua mãe E se você aceitar Mamã de um violão O seu coração vai ser meu parabéns Eu ia violar E uma eterna canção Moça eu não tenho pressa Pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de vez Seu coração Moça eu não sei falar Coisas bonitas pra te conquistar Eu tenho só uma viola moça Eu só sei cantar Moça eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola moça Eu só sei cantar Moça se você parar Um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir Enxergar o fundo do meu coração Moça eu já sei que o papo Agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo É me casar Se me achar careta Eu te peço perdão Mas eu quero é falar com seus pais Pedir a sua mão E se você aceitar O amor de um violão O seu coração O seu coração vai ser meu parabéns Eu e a viola E uma eterna canção Moça eu não tenho pressa Pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de vez Seu coração Seu coração Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Vou te deixar Por favor não implora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpa Você foi a culpada Desse amor Se acabar Você é quem destruiu A minha vida Você é quem machucou Meu coração Meu coração Me fez chorar E me deixou No beco sem saída Estou indo embora agora Por favor não implora Porque homem não chora Porque homem não chora Estou indo embora agora A mala já está lá fora Porque homem não chora Estou indo embora Estou indo embora Estou indo embora Porque homem não chora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão E não pede perdão Você é quem machucou Você é quem machucou Você é quem machucou Meu coração Me fez chorar E me deixou No beco sem saída Estou indo embora agora Por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora agora A mala já está lá fora Porque homem não chora Estou indo embora agora Por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora agora A mala já está lá fora Porque homem não chora Quem machucou E não chora Estou indo embora Dos sonhos que tem toda mulher Um deles é ter casa bonita Se esquecendo de cuidar do seu marido Enfraquecendo o seu amor Que é tão bonito E eu não acreditando nesta ideia Fiz tudo o que podia e não podia Construí a nossa casa tão sonhada Com jardim cheia de flores e murada Mas isso não foi bastante Pra você poder ficar Foi embora e nem se lembra De voltar pra me buscar Mas isso não foi bastante Pra você poder ficar Foi embora e nem se lembra De voltar pra me buscar E agora olho essa casa tão bonita E me lembro que era tudo o que queria Mas depois de tantas brigas sem fundamentos Você foi matando E entre sonhos que tivemos Um foi ter casa bonita E o outro amar eternamente Nosso amor já foi bonito E entre sonhos que tivemos Um foi ter casa bonita E o outro amar eternamente Nosso amor já foi bonito E entre sonhos que tivemos Um foi ter casa bonita E o outro amar eternamente E o outro amar eternamente O outro amar eternamente E o outro amar eternamente E o outro aman rap Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí